Uma jovem de 25 anos moradora da rua João Fimino Gomes, centro de Itaporanga, passou horas no xadrez da delegacia local e precisou pagar uma fiança de 700 reais para não ser recolhida ao presídio feminino de Patos. Ao doar em flagrante por receptação, a mulher sentiu na própria pele e no bolso também o resultado de um negócio mal sucedido. Ela comprou uma motocicleta sem saber da procedência do veículo e somente na delegacia é que descobriu que a moto tinha o chassi adulterado e era produto de furto. A jovem foi detida na noite do sábado 15 de julho, circulando com a moto e levada para a delegacia, onde terminou a autoada pelo delegado de plantão e vai responder ao processo em liberdade graças ao pagamento da fiança na manhã deste domingo. O caso da jovem serve de alerta para que as pessoas evitem comprar qualquer veículo, carro ou moto sem saber se sua origem é lícita. Quer promover o seu negócio? Anuncie aqui no Jornal Folha do Vale. São mais de 400 mil visualizações no YouTube e milhares de visualizações em todas as nossas redes. Entre já em contato conosco e anuncie no maior jornal de Itaporanga. Jornal Folha do Vale. Um jornal feito por quem tem credibilidade.